Olha, Maria, que Deus é nosso avião! Então vamos! Oh, não! Preciso encontrar esses dois. Oh, não! Alô? Você viu os dois? Estou no aeroporto? Estou indo para aí agora. Ah! Como é bom viajar! Ah! Ah! Ai, como é bom viajar! Ah! Ai, como eu amo viajar para a neve! Oh, não! Olha, JP! O nosso iglo está pegando forma! É mesmo, Maria! Maria, olha! Não é aquele policial que está atrás da gente? É mesmo, JP! A gente tem que se esconder! Vamos, vamos! Ei, vocês aí! Introdução agora! É segunda, pede! É segunda, pede! ità da man das malas! Ei, vocês aí Ah não, Maria, ele viu a gente Corre Ai não, JP Aquele policial maluco deve estar convidindo a gente de novo Oh não Eu já avisei Abram essa porta agora Ah não, JP, ele encontrou a gente O que a gente vai fazer? Tive uma ideia, Maria, vem cá Aqui, Maria Oi, bom dia, senhor policial Pô, licença, vocês viram um garoto e uma garota Se escondendo por aí? Hã? Não, não vi não Ai, que descosta Escutou algum barulho? Algum movimento diferente por aí? Hum, também não Tudo bem Desculpa pelo incômodo De nada, tchau Bom dia, seu policial O que vocês estão fazendo? Eu estou tentando encontrar essa menina Nossa Bem que ela aparece com a minha irmã Hum E onde eu posso encontrar a sua irmã? Ah Não sei Oh, ela está vindo bem ali Oi, pessoal Ué Por que vocês estão me olhando assim? Oh Ei Essa daí não sou eu não É você sim Você está presa Como assim? Maria Corre Ei Voltei aqui Sai, Maria Onde será que eles foram? Mas por que ele está me procurando? Eu não sou a garota da foto Ah, e agora o que vamos fazer? Eu não sei, Maria Por que você falou para aquele moço Que eu era a menina da foto? O quê? Eu nunca falei isso Já sei Eu tenho um plano Ei Abra uma porta Abra uma porta Oi Senhor policial Ai Ai, minha costa Olá Eu estou procurando esta menina Você a conhece? Não, não Não conheço não Nunca vi essa menina antes Que estranho Pensei que ela tivesse entrado aqui Aqui? Aqui não Já olhou na casa do vizinho? Ainda não Mas vou dar uma olhada na casa do vizinho Obrigado pela atenção Tchau Ufa Essa foi por pouco Consegui me levar dele, JP Agora vamos dar um fora daqui Ok, vamos Garota esperta Mas eu vou pegar ela Maria, você acha que já é seguro para a gente voltar? Acho melhor não, JP Vamos esperar mais um pouco Te peguei Te peguei Você está presa Mas por que? Eu não fiz nada Policial Você pegou a pessoa errada Haha Todos falam sempre a mesma coisa Alô? Oi Eu já estou com ela A forajisa foi capturada Hã? Já foi capturada? Tem certeza? Sim, sim Eu já verifiquei Pode vir para a delegacia Ok, ok Já estou indo Desculpa Eu confundi você com a menina do papel Viu? Eu te falei Eu sei Eu sei Eu sei Foi só o pequeno Tchau Ufa Essa foi por pouco Eu adoro música alta Ai caramba, por que tem que deixar a música tão alta? Ai, quer saber? Chega Vou ir lá pedir para ela baixar o sol Quer saber? Já sei o que eu vou fazer Alô? Alô? Policial Eu preciso da sua ajuda Alguém colocou uma música aqui e está muito alta E isso está me incomodando Ok, estou indo para ela agora Hum, ele não me ouviu Oh, está aberta Uau, que música maneira Toma, essa multa é para você Ai, não 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 esquece de manter as regras de conduto, ok? Pode deixar Eu farei silêncio Meu Deus, de onde saíram todos os macacos? Alô? Alô? Alô, seu policial? Alô, socorro A minha casa foi invadida pelos cinco macaquinhos Cinco macaquinhos soltos dentro da sua casa? Ok, estou indo para ele Oh, não Oh, não Cinco macaquinhos Oh, não Cinco macaquinhos Tô louco, meu Um macaquinho Dois macaquinhos Dois macaquinhos Dois macaquinhos Dois macaquinhos Um, dois, três, quatro. Ainda falta mais um. Mas eu não tô vendo o outro. Estou escutando. Acho que tá lá fora. Ahá! Te achei! Ufa! Eu acho que eu vou ter que pegar o impulso. Agora sim, cinco macaquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Êêê! É isso aí, seu policial. Parabéns! Gente, a nossa diversão não pode incomodar os outros. Sempre que você quiser escutar música, usa fone de ouvido. Mas não coloca muito alto, porque senão pode causar surdez, hein?